Um, dois, três Pode até parecer um romance Com você E eu não vou esconder Que era tudo Que eu queria viver Mas não é Bem o que rola Você só me enrola Pra ter Tudo o que quer No tempo que você escolhe Pode esquecer Não quero mais Um, dois, três Eu cansei de correr E fazer de tudo pra te ter Quando você for ver Vai perder de vez O meu amor Não adianta Chorar o leite derramado Amado Você vacilou Já passou Da hora de dar um basta E ir embora de vez E ir embora de vez Eu vou te dar um basta E ir embora de vez E ir embora de vez E ir embora de vez